Minhas senhoras, a sessão solene da tarde de hoje é destinada à entrega da medalha do mérito José Mariano ao arcibispo de Olinda e Recife, do Antônio Fernando Saboriz. Esse projeto de lei é de autoria do vereador Aerto Luna, que tem se destacado nesta Casa com o primor de efetivamente dar satisfação ao Poder Legislativo de prestar homenagem a verdadeiras pessoas que representam o sentimento mais puro de um povo. Homenage-a. Quero, nesse instante, depois dessa explanação, fazer a composição da mesa. A composição é essa que tenho a honra de convidar o nosso secretário de governo, representando o prefeito da cidade do Recife, o companheiro Sileno, para ter assento. Convidar também para compor a mesa Dom Genival Saraiva, vice-emérico do Palmares. Convidar também o bispo auxiliar Dom Antônio Taurino Neto. A senhora Dulce Saborino, irmã do arcibispo. Convidar professor doutor Raul Moriz e por satisfação fui aluno dele. Aplausos Vereador Aerto Luna, para compor a mesa Para completar a honra no meio o vereador Aderaldo Pinto E Eurico Freire para introduzir na mesa o homenageado Aperto 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 Obrigado. 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 Gostaríamos, se pudéssemos, de coração, convidar todos para compor a mesa. Não há possibilidade para isso. Irei apenas registrar às autoridades que se encontram presentes. O senhor Luciano Cavalcante Batista, consultor jurídico da União, no estado de Pernambuco, que se encontra aqui presente. Gostaria que a vossa excelência ficasse de pé. O senhor Sebastião Campelo, presidente do movimento Procriança. O senhor Marcelo Pitanga, diretor de rádio da FM. Padre Gesso Santos, da paróquia de Santo Antônio dos Prazeres. Dom Marcos Ferreira do Carmo, paróquia Nossa Senhora dos Remédios. Padre Josenildo, da paróquia de Nossa Senhora das Graças. Frei Marcelo, da paróquia Nossa Senhora dos Rosários do Pina. Padre João Bosco, paróquia da paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Boa Viagem. Meus senhores e minhas senhoras, a Casa José Mariano, neste momento, cumprindo a formalidade regimental, tem a honra de solicitar o vereador autor da proposição para ocupar a tribuna em nome de todos os vereadores, consequentemente, do poder legislativo. Aécio Luiz. Boa tarde a todos e a todas. Comentando-se o presidente desta casa e desta sessão solene, vereador Vicente André Gomes, ao homenageado Dom Fernando Saborida, excelentíssimo reverendíssimo arcebispo de Olímpio de Recife, excelentíssimo senhor Sileno Guedes, secretário de Governo, representando neste ato o prefeito da cidade, Geraldo Júlio, excelentíssimo reverendíssimo Dom Genival Saraiva, bisno emérito de Palmares, excelentíssimo reverendíssimo Dom Antônio Tourinho Neto, bispo auxiliar da Arquidiocese de Olímpio de Recife, dona Dulce Saborida, irmã do nosso querido arcebispo, e doutor Raul Maris, conselheiro do Conselho Econômico da Arquidiocese de Olímpio de Recife, representando os amigos do arcebispo Dom Fernando. Senhoras e senhores vereadores, presentes, imprensa, público, mesa, uma boa tarde novamente a todos. Hoje é um dia muito especial para todos que fazem parte da Câmara Municipal do Recife, pois nosso exercício diário é aproximar cada vez mais o poder legislativo, a sociedade e a Igreja. Como é gratificante subir nesta tribuna para homenagear uma pessoa que tanto admiro e serve de espelho para todos nós, católicos e cidadãos em geral. Estamos reunidos nesta tarde para parabenizar Dom Fernando Saborido com a maior comenda da Câmara Municipal do Recife, a medalha de mérito José Mariano, pelos seus 15 anos de ordenação episcopal. É bom poder voltar no tempo, mais precisamente há 15 anos, quando milhares de pessoas lotaram o ginásio de esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, para participar da ordenação episcopal do Bispo Auxiliar Dom Fernando Saborido. Os bispos ordenantes foram Dom José Cardoso, Dom Marcelo Carvalheira, Dom Clemente Nardi, 11 bispos, 3 abades, beneditinos, cerca de 200 padres e centenas de seminaristas estiveram na cerimônia. Na ocasião, Dom Fernando agradeceu, ressaltou a fé e se colocou a serviço do povo de Deus, oferecendo a sua vida por amor, especialmente pelos mais excluídos e necessitados. E foi assim que fez, desde o primeiro dia até hoje. E não tenho dúvida que será sempre assim. Com a frase de sua ordenação, segundo a tua palavra, o Senhor trilhou um caminho muito bonito na Igreja Católica. E assim como Maria, disse seu sim verdadeiro, ajudando aquele que o procura e necessita. Não podemos deixar de lado toda a sua trajetória. Dom Antônio Fernando Saborido, da Ordem de São Bento, é o oitavo a ser bispo metropolitano de Olinda e Recife, o trigésimo segundo bispo ao copal sólio olindense. Nasceu no distrito de Jussarau, na cidade pernambucana do Cabo de Santo Agostinho, a 32 quilômetros do Recife, em 10 de junho de 1947. Cursou o ensino fundamental em Vitória de Santo Antão e o ensino ginasial no Seminário Menor da Imaculada Conceição, no bairro da Vásia. Concluiu o ensino médio no Colégio Estadual Oliveira Lima, também no Recife. Em 1975, ingressou no Mosteiro de São Bento, de Olinda, tendo sido recebido pelo abade Dom Basílio Penido, onde recebeu a formação monástica e cursou filosofia e teologia na escola teológica do mesmo mosteiro. Em 21 de março de 1978, processou votos religiosos como membro da Ordem de São Bento, sendo ordenado sacerdote em 17 de dezembro de 1983. No Mosteiro de São Bento, entre outras atividades, foi celereiro e econômico no período de 1980 a 1988 e professor do Colégio de São Bento e membro do Senhorado. Na Arquidiocese de Olinda e Recife, exerceu as funções de administrador e pároco das paróquias de Nossa Senhora de Guadalupe e São Lucas, em Ouro Preto, todas em Olinda, vigário-geral e coordenador arquidiocesano de pastoral. Fez parte do Conselho Presbiteral, Colégio dos Consultores e Conselho Econômico da Arquidiocese. Em 31 de maio de 2000, foi nomeado pelo Papa João Paulo II, Bispo Titular de Tartária Montana e Auxiliado da Arquidiocese de Olinda e Recife, sendo ordenado no dia 20 de agosto de 2000. Em julho de 2002, Dom Fernando Saburido tornou-se presidente do Regional Nordeste II da Conferência Nacional do Bisco do Brasil e membro do Conselho Permanente da CNBB em Brasília. O Papa Bento XVI nomeou, no dia 18 de março de 2005, Dom Antônio Fernando Saburido, de 58 anos, como novo Bispo da Diocese Vacante de Sobral. No Regional Nordeste I da CNBB, foi secretário regional e Bispo Referencial da Pastoral Familiar em Sobral. Dom Fernando fez importantes trabalhos pastorais, destacando-se a implantação das comissões diocesanas de pastorais e implementação das santas missões populares, iniciando assim a década de preparação da diocese para o centenário realizado em 2015. Cumpriu o Seminário da Imaculada Conceição na cidade de Fortaleza, para acolher os estudantes de teologia provenientes de Sobral e a Fazenda Esperança de São Bento, que trabalha na recuperação de jovens com dependência química. Nomeado oficialmente como novo arcebispo de Olinda e Recife, no dia 1º de julho de 2009, Dom Fernando foi empoçado no dia 16 de agosto de 2009 como arcebispo foi eleito, mais uma vez, membro do Conselho Permanente da CNBB em Brasília, membro do Conselho Episcopal de Pastoral e Econômico do Regional Nordeste II e Bispo de Referência da Pastoral da Saúde. integra ainda a Comissão Episcopal Nacional do Movimento de Educação de Base, com sede em Brasília. No dia 8 de maio de 2014, Dom Fernando foi eleito para a função de Presidente Regional Nordeste II da Conferência Nacional do Bispo do Brasil. A escolha do Episcopo aconteceu durante a 52ª Assembleia Nacional Geral da CNBB, em Aparecida. O religioso sucedeu Dom Genival Saraiva, Bispo de Palmares, que teve sua renúncia acolhida pela Santa Sé por ter atingido a idade máxima para o serviço do episcopado. Em 2015, foi reeleito Presidente do Regional Nordeste II, ficando à frente da Conferência até 2019. Esta é a terceira vez que ocupa o cargo. Dom Fernando, somos felizardos em fazer parte do seu rebanho. Saiba que admiramos sua trajetória e a forma de como conduz todos nós. Em todas as paróquias que faço parte, tem um trabalho realizado como Paróquia de Fátima, Paróquia de São Sebastião e São Cristóvão, Paróquia do Rosário do Pina, Capela São João Batista, Capela São Miguel, Convento São Féx de Cantalice, dentre outras. A felicidade, dentre outras, a felicidade foi a mesma em fazer parte desta pequena homenagem. Todos estão aqui para agradecer seu empenho e determinação em conduzir com tanta maestria ao longo de todos estes anos. Que Deus continue guiando e iluminando sua caminhada. Muito obrigado. Quero pedir perdão e saudar todos os padres que não assaldei no início, em especial Dom Márcio, em especial o padre Bosco, que são meus paróquios eternos. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar a presença de padre Caetano e Nossa Senhora da Piedade, em Santa Mara. E registrar com muita satisfação a Senhora Maria Goretti Pessoa Luna, esposa do vereador Aércol Luna, que se encontra aqui presente. Convido o ilustre vereador para completar o ciclo de homenagem, entregando a medalha ao homenageado e o diploma. Aplausos. 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 Convido o grupo teatral Aquiles Coqueiro, formado por crianças e adolescentes do bairro do Pina, para uma apresentação. E se não, senhora. Amém. Solicita os membros da mesa para que fiquem de pé, para poder melhor identificar o grupo teatral. Vê quem te elegeu, te ungiu e consagrou. Não temas, nos lábios santos teu nome ressoou. Não te chamou como um servo qualquer, mas com carinho um filho seu. Te capacitou, toda força te deu, amparou e acolheu. Ergue-te pois, Deus te fez o vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com o são, tua vida. Vitória, canta com o são, tua vida. Crê, o tempo é curso e não dá pra esperar. Tu não vê, o tentador só procura te enganar. Dizendo que tens mil motivos, enfim, para tudo abandonar. A praça ao que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Ergue-te pois, Deus te fez o vencedor. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com o são, tua vida. Celebra a vitória, o Senhor Jesus regressando está. Vitória, canta com o são, tua vida. 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 Amém. Eu posso dizer, habitas aqui, porque escravo eu fui, e hoje eu sou, mais livre aos teus pés. Sentido na vida, minha alma encontrou, uma mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar, hoje livre sou, tenho sede da sua graça cada dia mais. Sou mais forte, vou mais longe, quando aqui estás, com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre sou, meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem trebolações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper, o que o amor selou, hoje livre sou. Sim, 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 sim. Me não encontrou Com a mão poderosa Ele me levantou Agora eu posso reparar Hoje me deixou Tenho sede da sua graça Cada dia mais Vou mais forte, vou mais longe Quando aqui estás Com palavras de amor Te adoro, Senhor Hoje me deixou Meu tesouro, minha herança Meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais virão ver O que eu amo, Senhor Hoje me deixou Meu tesouro, minha herança Meu supremo bem Nem tribulações, nem dor Podem nos separar E jamais irão romper Porque eu amo, Senhor Hoje me deixou Hoje me deixou Hoje me deixou Hoje me deixou E aí E aí E aí E aí Meus senhores, minhas senhoras, a emoção de vermos essas crianças cantar com um espírito de solidariedade, a expressão do texto do amor, nos deixa a meditar. Diante de algo tão bonito, chegou a hora, o momento aqui do senhor usar a tribuna da forma e o tempo que você também quiser. Muito boa tarde a todos e todas. Eu queria saudar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Vicente André Gomes. Saudar o nosso amigo Sileno Gomes, que está aqui representando o prefeito de Recife. Meus irmãos bispos, Dom Antônio Torinho, nosso bispo auxiliar, e Dom Genival, fareba de França, que é bispo emérito de Palmares, mas é nosso vigário geral, está aqui já há um ano nos ajudando aqui na arquidiocese. Saudar a minha irmã Dulce, que está aqui conosco também na mesa, e na pessoa dela, todos os meus parentes que aqui se encontram. Saudar o nosso grande amigo, o doutor Raul Maris, que faz parte do Conselho Econômico da Arquidiocese, e também a pessoa dele, os demais membros do Conselho que aqui se encontram. Saudar o propositor dessa homenagem, o vereador Aerto Luna, e na pessoa do Aerto Luna, todos os vereadores que apoiaram essa proposta. Incluo também o vereador Edmo Neves, que está aqui, vereador de Vitória de Santo Antão, que está também participando deste momento. Saudar a cada um de vocês, meus irmãos, meus amigos, que aqui vieram, prestigiar esse momento, a comunidade do Pina, que está aqui em grande número, o pessoal do Procriança, os sacerdotes, os diáconos, os seminaristas, que estão aqui em bom número também, cada um de vocês que vieram das várias localidades, religiosos, religiosas, e todos vocês que estão aqui participando deste momento, me dando muita alegria, com certeza. No passado 1º de dezembro de 2010, segundo ano do meu ministério como arcebispo de Olinda e Recife, tive a alegria de ocupar esta tribuna para agradecer a otorga do título de cidadão recifense, proposta pelo então vereador José Nildo Sinésio. Senhor, hoje, nos primeiros dias do meu sétimo ano à frente desta arquidiocese, aqui retorno para receber a honrosa medalha José Mariano nesta Casa do Povo. Minha primeira palavra é de agradecimento ao caríssimo vereador Aerto Luna, propositor, e a toda a bancada que aprovou a proposição. Ao amigo Aerto, agradeço não só a indicação do meu nome, mas sua sensibilidade pastoral, como católico que é, convocando a audiência pública sobre a CF 2015, que teve por tema Fraternidade, Igreja e Sociedade, e o lema Eu Vim para Servir, da qual participou o nosso bispo auxiliar, que aqui está conosco, é Dom Antônio Torinho. Além de sua ação solidária, junto às comunidades carentes dos vicariatos Recife-Sul I e II, mais especificamente, nas paróquias de Afogados, Pina, Boa Viagem, Imbiribeira e Jordão. Sem falsa humildade, entendo que o merecimento desta medalha não é exclusivamente meu, mas de todo o conjunto dos irmãos e irmãs que assumem postos estratégicos para o desenvolvimento da ação evangelizadora, do trabalho pastoral e organização administrativa desta nossa Igreja particular. Os irmãos bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, seminaristas, leigos e leigas. Sou apenas o pastor que veio para servir, tendo como modelo o pastor dos pastores, Jesus Cristo. Sem a colaboração da comunidade, o que poderia eu fazer diante do desafio de pastorear um território habitado por mais de 4 milhões de pessoas? Partilho, portanto, com eles essa honraria e que ela nos sirva de estímulo para continuar nessa luta pela implantação do Reino de Deus, motivando sempre mais pessoas a encontrar no Evangelho o verdadeiro sentido da vida. Recebo hoje a medalha que tem o nome do pernambucano de Ribeirão, José Mariano Carneiro da Cunha, nascido em agosto de 1850, fundador do jornal A Província, de filosofia abolicionista, membro da associação emancipatória Clube do Culpim, da qual participava também o famoso escritor e, sobretudo, político exemplar Joaquim Nabuco, modelo para os atuais representantes do povo, nos poderes legislativo e executivo. José Mariano foi deputado constituinte de 1890 e prefeito da cidade do Recife a partir do ano seguinte. Tanto como deputado como no ofício de prefeito, continuou a sua luta pela promoção dos antigos escravos e pela dignidade humana e igualdade social de todos os cidadãos. Sabem os vereadores desta cidade que, com o fim da escravidão legalizada, os senhores de escravos simplesmente os jogaram nas ruas sem nenhum amparo, sem nenhuma indenização, nem condições mínimas de vida. Sabemos que, ainda hoje, vivemos as trágicas consequências sociais e econômicas dessa política escravocrata. Assim mesmo em bairros nobres como Boa Viagem e Casa Forte, sem falar no centro da cidade, temos favelas e mocambos que nos tornam semelhantes aos países mais pobres da África. Até hoje, a cada dia e a cada noite, nas periferias do Recife, como de tantas outras cidades brasileiras, mães e pais pobres choram o assassinato de seus filhos, predominantemente adolescentes ou jovens. Na maioria dos casos, jovens pobres, negros e com baixa escolaridade, vítimas de um verdadeiro extermínio, se tornam apenas notícia de forma depreciativa nos meios de comunicação. Nenhum de nós pode dormir sossegado diante dessa realidade. Nenhum de nós pode se eximir da responsabilidade de transformar essa situação. Há exatamente 50 anos, no início de setembro de 1965, aqui em Recife, o nosso saudoso Dom Helder Câmara lançava a Operação Esperança. Era proposta de uma ação de solidariedade para ajudar a promoção humana que atuou em 15 áreas que chamavam na época de áreas de desafio social. Eram áreas de desafio ao coração humano, na verdade, ao espírito de fé e à imaginação criadora. a Operação Esperança não tinha dinheiro, não tinha, não queria se substituir ao governo. O que fazia era reunir as comunidades para discutir com elas a realidade, mostrar que as pessoas mesmas deveriam tomar nas mãos a responsabilidade por sua promoção humana, a sua linha de ação visava mobilizar técnicos, voluntários, estudantes em diálogo com os órgãos competentes a fim de suscitar ações de transformação social da realidade. A Operação Esperança foi uma iniciativa de nossa arquidiocese em um período muito difícil da vida brasileira. Eram os anos iniciais da ditadura militar e os movimentos sociais não tinham liberdade. Hoje, no Brasil, vivemos uma realidade social diferente. O Papa Francisco propõe uma igreja em saída, uma igreja para fora de si mesma, que se comprometa com o mundo e os destinos da humanidade. A nossa arquidiocese quer viver isso junto com os senhores e com toda a sociedade. Mas não compete a mim ou a igreja conduzir esse processo. Queremos, sim, colaborar na construção de uma sociedade nova e mais justa. Para isso, no Brasil, sabemos que é indispensável uma verdadeira e profunda reforma política, como tem insistido a CNBB, a OAB e várias organizações sociais brasileiras, cujo projeto se encontra na pauta dos trabalhos do Congresso Nacional. É importante que os senhores, como políticos que são representantes do povo, apoiem e colaborem para a aprovação desse projeto que pede o fim do financiamento de campanhas eleitorais por parte de empresas privadas e uma maior regulação dos acordos entre políticos. entre partidos. Ser político é uma exigente vocação. Como seria bom que todos e todas que manifestam interesse em ingressar nessa área considerassem a política como vocação e não apenas como profissão ocasional. Jamais devemos entender a política como meio de vida ou trampolim para autoafirmação ou promoção pessoal. O vocacionado para a política deve ser um servidor humilde e defensor dos direitos fundamentais da pessoa humana. Ser a voz daqueles que não tem voz defensor intransigente da justiça e igualdade social. Os bons políticos precisam se impor com força diante dos maus políticos para que possam mudar a mentalidade reinante de que nenhum político em nenhum político se deve confiar o que não é correto. Isso é sintomático a cada eleição com o crescimento dos votos nulos e brancos. O nosso povo está cada vez mais atento à forma como seus representantes estão desempenhando suas atividades legislativa e executiva e não perdoam os desvios de conduta e as ambições desmedidas. Temos presenciado por exemplo a reação do povo em diversas cidades brasileiras diante de determinadas câmaras de vereadores que na calada da noite aprovam aumentos de salários exorbitantes para si mesmos enquanto os trabalhadores lutam por reajustes salariais como medida para fazer frente à inflação ou vivem a dolorosa experiência do desemprego. Os aposentados por exemplo que gastam a sua vida no trabalho duro pagando seus impostos e contribuindo para o bem da nação vivem hoje um achatamento salarial sem precedentes tendo seus ganhos reduzidos praticamente ao salário mínimo além da ameaça que teve o funcionalismo público federal de receber o 13º mês em três parcelas fato que não se concretizou em razão dos previsíveis efeitos negativos perante a opinião pública já dizia o jornalista escritor e dramaturgo recifense Nelson Falcão Rodrigues toda unanimidade é burra por isso é muito necessário e salutar o papel da oposição uma oposição construtiva ajuda a avançar com responsabilidade e coerência a oposição porém não pode visar absolutamente os interesses pessoais mas o bem da cidade e do estado afinal deve sobressair a causa do povo que representa é lamentável quando na alternância de poder o que é inteiramente democrático os eleitos não tenham outra coisa em mente senão destruir os feitos anteriores sem levar em conta o bem público e o investimento realizado com o dinheiro do povo adquirido através de impostos pagos com suor e lágrima o nosso querido Brasil vive um tempo de grandes turbulências sociais e econômicas geradas em grande parte por conta da ambição desmedida assim falou o mestre Rui Barbosa baiano político contemporâneo de José Mariano de tanto ver triunfar as nulidades de tanto ver prosperar a desonra de tanto ver crescer a injustiça de tanto ver agigantar-se os poderes das mãos dos maus o homem chega a desanimar-se da virtude e rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto fecha aspas desanimar diante das dificuldades é a grande tentação a que não podemos ceder apesar das adversidades da vida precisamos alimentar sentimentos de esperança e entender que somente pela força do diálogo e da unidade seremos capazes de transformar a sociedade e alimentar a esperança com semelhante sentimento o Papa Francisco na sua recente encíclica Laudato Si chama a atenção sobre o cuidado da casa comum ali ele propõe uma ecologia da vida cotidiana na qual destaca o princípio dos bens comuns e a necessidade do respeito e valorização desses bens que são de todos nela o Papa retoma o Santo de Assis e nos incita a sermos muito críticos com relação a crise ecológica muito exigentes com relação a uma profunda mudança de comportamento da humanidade mas ao mesmo tempo jamais abdicar da esperança de que a faísca do amor divino nos comprometa na transformação de nós mesmos e do universo incendiado pelo amor divino muito obrigado obrigado Obrigada. Tenho a honra também de convidar o coral do movimento Pro-Criança, regido pelo maestro Otávio Góes, para uma apresentação aqui na Casa José Mariano. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Convidamos a Orquestra do Movimento Pro Criança para uma apresentação. Amém. 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 Convido o sonfoneiro Dudu do Acordeon para fazer também a sua apresentação e a casa se sente muito honrada. Muito boa tarde, queria agradecer o convite e me sinto muito abençoado e agraciado por estar aqui fazendo sua homenagem ao nosso querido Dom Fernando e também como jovem católico agradecer por tudo que ele tem feito nesses sete anos, pela juventude, por manter sempre os jovens sempre vivos, fazendo com que a igreja fique cada vez mais forte. É de suma e de pão, o destino de um sol, feito eu perdido intensamente sob o meu cavalo. É de laço e de não, de gibeiro, de limão, nessa vida cumprida ação. Quem sabe cada? Seu caipira, pira, pira, fora nossa, senhora de Aparecida, ilumina-me no escuro e fuga o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-me no escuro e fuga o trem da minha vida. Seu caipira, pira, 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 dou-me do livro. Que ilumina a lina escura, escura, trilha minha vida Chega e tira, tira a glória nossa, Senhora de Aparecida Que ilumina a lina escura, escura, trilha minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir em Romaria e prece paz nos desabentos Como eu não sei rezar, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Soca e tira, tira a glória nossa Senhora de Aparecida Que ilumina a lina escura, escura, trilha minha vida Que ilumina a lina escura, escura, trilha minha vida E me enche olhos Componentes da mesa O vereador Aerto Luna Promoveu Uma tarde que, sem dúvida, será inesquecível A solidariedade exposta pelas crianças Que aqui, no corredor onde nós trabalhamos Falaram da fome Do espírito da solidariedade Com encenações lindas Que o mundo precisa ter na prática A tarde de hoje, esse bispo Nos materializa a vontade da lamparina Que tem que ficar acesa do espírito da solidariedade Essa lamparina A gente sente que o óleo Que faz ela acender Está se apagando E hoje, essa tarde Deu um foco Importante Para que esse óleo do espírito Possa tocar nos nossos corações E acender Cada vez mais O espírito de solidariedade Eu Me sinto profundamente orgulhoso De reconhecer Que o vereador Aerto Luna Nessa mais uma atividade Que enganandeste esta casa Me promoveu Ser presidente desta sessão O homem não pode ser vaidoso Mas, assim, bispo Eu estou vaidoso Eu me sinto profundamente vaidoso Por presidir esta sessão Uma sessão que toca nos nossos corações Que toca, evidentemente Num sentimento mais puro Que muitas vezes O dia a dia fica Sem Sem razão Por essa razão Que eu lhe peço Desculpa E lhe peço perdão Pela vaidade A vaidade é um pecado Gostaria, nesse instante De concluirmos Esta Sessão Dizendo Que a palavra do Senhor Fala Que Muitos são chamados Poucos são escolhidos E nessa tarde A sua escolha Produzida por esta casa Teve, sem dúvida Uma definição divina Para que a gente pudesse ter Uma tranquilidade E uma inspiração Para dizermos É preciso lutarmos Todos juntos Para podermos Cada dia mais Sermos solidários No crescimento Da nossa Sociedade No crescimento De nossas vidas Como já disse A sessão Hoje é inesquecível E nós Precisamos Cada vez mais Termos Dessa Sessão Que aconteceu Hoje Não quero Com isso Dizer Que o nosso Dia a dia Não constrói Mas quero dizer Que essa sessão Luciano Foi uma sessão Especial Tocou nos nossos corações Tocou no sentimento Mais profundo Da vida Que é a vontade De amar Tenho dito Convido a todos Para um coquetel Após essa sessão E convido Para a sessão Na próxima Segunda-feira Sessão Ordinária No horário Regimental Tenho dito Obrigado 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 Cumpra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz Desse olhar Cura-me as feridas